Estamos fazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Tá gravando, Selsinho? Tá, tá. Mais uma investigação do caixa sobrenatural e hoje voltamos naquele cemitério onde eu e o Selsinho, eu acabei vendo uma mulher aqui, onde ela apareceu, e também teve a situação da criança que chamou mãe. E a gente vai fazer, voltamos aqui pra fazer o Spirit Box, né Selsinho? Eu acho que muito, muito merecido o Spirit Box nesse local. É um dos cemitérios aqui bem assombrados mesmo que a gente grava. A gente tá vindo com uma sequência de vários cemitérios. E eu acho muito interessante gravar, né Besouro? O Besouro também tá vindo hoje, né? O Besouro sabe que aqui também é onde aparece o homem, né? Então aqui já apareceu o homem, a mulher e tem uma criança que fala mãe ainda. Quer mais do que isso? Acho que... né? Vamos gravar? Vamos gravar. Eu vou tentar ir perto dos túmulos onde apareceu a mulher e quero fazer também a comunicação com o Spirit Box. Porque muitas pessoas cobraram o Spirit Box nesse local e eu quero fazer. E tentar desvendar aqui o que que eles estão precisando, né? Vocês estão precisando de ajuda, o que que é. Beleza, Besouro? E caso se aparecer aqui o fantasma, vamos tentar não correr, né? Vamos fazer um esforço. Vocês viram uma coisa que essa... Nossa Senhora tá sem a cabeça? Eu não sei se... Eu acho que isso aqui faz parte, né? Pra fazer os trabalhos, é isso? Besouro? É isso. Eu até quero ver... Eu quero ver se tem alguma situação aqui de trabalho. Mas com certeza que fazem, né? Nossa, cara, tem um degrauzão aqui, velho. Eu não vi. Ó, vela preta aqui, eu já achei. Bastante vela preta, ó. Hum. Só que... Lembrando que a gente tem respeito, né? A gente não tem nada a ver com a situação, né, pesado? Eu não sei se é religião. É. O que que é isso? Desrotado. Aham. Olha só, parecia casco de cavalo batendo. Parecia. Sei lá. Vai. Nossa. Acho que alguém que tá batendo na mão com ele. É. O princípio, mas dá pra ver que tem vela preta, ó. Querem ir até o local lá, então? Não. Tá preparado, besouro? Tá. Que é cabuloso. Então, prepara. Eu vou tentar fazer o caminho, salsinha, né? Que a gente vê. Essa capela aí é cabulosa. Essa capela aí é cabulosa. Essa capela é cabulosa. O que ele mais ia ver? Olha o anjo lá. Meu Deus. Uma capela bem antiga. É bem antiga. É bem antiga. É bem antiga. Mas eu acho que sabia que já tá abandonada? Você tem razão. Eu acho que já nem, ninguém nem sabe de quem que é mais esse túmulo. Que eles tão usando aqui, ó. Pra deixar a ferramenta. Tá vendo? Tem umas fichas de visita aqui. Sei lá. Tem umas fichas de visita. Que é isso? Nossa. É um local. Rapaz do céu. Como é antigo isso aqui. Só pelas imagens já dá pra perceber. Caraca, velho. O que que foi isso, cara? O que que foi isso, cara? O que que foi isso, cara? O que que foi isso, louco? Caraca, velho. O que que foi? Caraca, estranho isso. Um barulho bem alto, né? Nossa, mano. Quase matou todo o coração. Ficar atento e pisar, né? Não sei se acontecer alguma coisa que fica atento. Quem que tem celular aí com crédito? Eu. Não, com crédito não. Mas pra ligar pra número de emergência não precisa de crédito. Não precisa? Não. Às vezes pode ser algum maloqueiro e tem que ligar pra polícia? Verdade. Entendeu? Aparecia com um tiro, né, cara? Aparecia um tiro? Aparecia. Aparecia, né? Eu achei que era. Eu até desliguei o LED aqui na hora. Aparecia um tiro? Um tiro ou um pneu do carro, estourou. Será? Aparecia um tiro. Caraca. Como é que bateu alguma coisa de latão assim forte. Isso. Foi batida de pólvora, né? Foi pau. Tem certeza? Foi. Cara, ou foi e tirou o pneu estourado. Eu não sei, se repetir de novo eu vou chamar viatura. Porque eu acho que é um local público e a gente tá gravando e sempre temos o apoio também, né, do pessoal que libera. Então, se alguém tiver de brincadeira aqui com a gente... É. Tem bastante gente pra fazer maldade. Não, a gente tem o nosso direito também, cara. Ninguém pode sair dando tiro aí, fazendo baderna só porque a gente tá gravando. Um lugar público. Entendeu? Fica atento. Mexeu em alguma coisa, né? Escuta aí também. Tipo um barulho. Ó, foi mais ou menos por aqui, ó. Olha esse... Imagina esse túmulo. Será que é antigo, né? Tipo é feito com... Com as partes de pedra, ó. Colocado em cima, cara. Colocando pedra, ó. Sim. Imagina pra fazer isso? Por isso, toma lá Ó Mais ou menos nós viemos por aqui, né Só assim Cara, me desconcertou tudo, cara Depois desse barulho Acelerou o coração, acho que eu dei um pulo Não sei se filmar Eu acho que eu dei um pulo, cara Eu não esperava, velho Eu meio que abaixei, eu imagino Mas acho que não é tiro, cara Acho que é bom ir Acho que é não Ó, tomando crença aqui Não, tem que ficar atento, né, cara Nossa, almoçou O que é isso? Almoçou, mas é bem antiga, né Com arame dourado O que foi isso? Foi barulho, né Foi passo, homem? Foi Foi igual eu falei pra você Que parece um casco de cavalo A gente vai Eu não sei se eu vou conseguir chegar no lugar onde eu vi a mulher Nossa senhora de antigo esse túmulo aqui, cara Olha isso aqui Meu Deus do céu Isso aqui é muito antigo, gente Pois é, vamos tentar ver Não é, né, mais antigo O que é a imagem? Tipo um É tudo Não, não bate a tua lanterna Que eu achei É tudo talhado Presta a câmera aí, Salsinha Eu vou mostrar porque É interessante antes da comunicação a gente mostrar Sim Ai, não vai pegar aqui, cara Não vai Deixa eu filmar assim Olha que bonito isso Tô talhado na pedra Né Nem existe mais tipo de coisa Cara, eu acho que eu tô vendo a data aqui Eu posso estar muito errado Parece 32, não? Pois é, isso mesmo E o Pior, tio, parece 1832 Parece um 8 Nossa É sério Não, isso é impossível Pode 1832 1832 Sim 1832 Sim, isso que eu falei, tio 1832 Aqui, né Parece um 8 mesmo O 3 e o 2 Nossa, cara Eu não duvido Mas então nós estamos falando um negócio que com mais de 200 anos Nossa É, parece um padre, não sei nada É, parece um padre, um cordeiro, né Não, é um pastor, né É, um cocajado Se for, isso aqui é o túmulo mais antigo ou esse cemitério? Mas é o mais antigo, com certeza Será que ele tá fixado aqui, irmão? Tá Tá fixado Meu Deus, o peso disso Tem uns 150 quilos Não nem mexe Nossa, velho Não dá pra colocar isso E você viu que é o único túmulo que tá na terra Que ninguém mexeu? Verdade, tio O que que é, bizarro? É, você viu em uma 8 1.8 3.2 1.832 Nossa, cara E foi feito na pedra Que tal esses caras pra fazer isso, cara Muito bom, né Ó Escutou? Viu? Que que é isso, cara? Nós conseguimos achar o lugar onde era a mulher Apareceu, Celso Era pra frente, né Era pra frente Nossa, o cruzeiro antigo, cara Tá de pé Por isso que é aquele túmulo antigo Olha isso Olha o cruzeiro antigo E tá de pé ainda Tá vendo? Será que Era aqui o cruzeiro da antiga noite Imagina Ó aquele ali, ó Aquele túmulo ali, ó Uma pedrona em cima Nossa Por isso que aquele túmulo tá ali, ó Celso É os primeiros túmulos, ó Sim, olha Entendeu? Ó Esse aqui é um dos primeiros Ó, aqui vai ter gente Talvez a data Pois é, parece casco de cavalo andando Qual que é? Que número aqui é, hein? 3.012 39 Que ano? Consegue ver? Não 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 É tudo de pedra Também, ó Ó Impressionante Tudo de pedra Ó, tem uma estrela no meio Uhum Por que será? Tranca Nossa, tá solto Eles são os primeiros túmulos Essa é a parte mais antiga E aquele túmulo cheio de pedra em cima Nossa, cara, estranho Esse aqui eu acho que é 8.5, senhor Hã? Esse aqui eu acho que é 8.5 O 5.5 O 5.5 A coisa Não parece bem, é muito apagado Viu? São os primeiros túmulos Ó lá, ó os túmulos antigos lá São os primeiros túmulos aqui Nós estamos na parte antiga do cemitério Aqui, gente É Olha aqui o outro, ó Tá vendo, ó Que isso? Tudo de pedra Olha isso aqui Pô, eu fiquei curioso porque eu quero saber o ano que é Não tem? Cara, é o ano que aparece o ano aquele ali É que é a parte do cemitério antigo mesmo Bem evidente Não sei se é 1800 Nossa, olha Verdade Isso aqui é muito emocionado Aqui não tem o ano? Esse você tem o ano? Não, aqui, ó Tá 1939 Mas esse não é tão antigo quanto aquele, né? Olha os anjinhos, ó Esse já é tipo feito de completo Pois é Ativou já, tá Perfeito Ativou É verdade Isso aqui é tijolo Mas é a parte antiga do cemitério E a onda apareceu a mulher Porque aqui, ó Acho que é É o corredor da mulher Ou não? Não, a onda apareceu a mulher Foi ali pra cima Tipo, o tamanho desse Tem o tamanho Ei, mulher A gente quer um contato com você É, mas é a parte bem antiga, ó Cara, imagina esse Cara, isso aqui é embuia Tem embuia podre Besouro, quanto que é a mãe embuia pra destruir? Cara, cem anos, cara Pra mais Pra mais Pra tá assim Não, pra cem anos ela tá boa ainda Sim, pra cem anos tem casa com cento e cinquenta dp Sim, é o que eu acho também Tem um túmulo aberto aqui, louco? Tem um túmulo aberto E é bem antigão também Antiga Olha que bonito aqui Quem jogou essa pedra? Nossa, cara Vocês escutaram? Jogou uma pedra Nossa, velho Deu pra ver Escutei, cara Deu uma pedrada Não, um dos túmulos Mano Foi perto do céu Foi perto do céu, sim Deu uma pedrada Você ouviu, né, besouro? Claro Tio, pá Ó, cara Tá estranho Você escutou? Grito de uma criança Ah, senhora Eu escutei Tio, feia Você tá louco, velho É perto mesmo da criança Que besouro Ó, tá fazendo uma manifestação aqui Nossa, você tá brincando Você viu? Tem umas coisas Tem Ó Tem que cuidar muitas vezes com Nossa, tem até o véuzinho, cara Do caixão, acho Daqui é Fica do lado, sabe? Eu não sei se tá pegando Uma coisa de gente Eu vou filmando Porque tá aberto, né? Tá aberto aqui pelo tempo Pegou as cobras, né? Boa, cara Tem mesmo os restos ali, ó Que cabuloso isso, mano Você vê que tá vindo um calor Desse túmulo aqui Impressionante Que isso? Eu não sei, mas já jogou uma pedra Não é isso aqui É, cara Eu gosto de estar tenso Não tô sentindo legal aqui Também não Viu? Vamos fazer o Spirit Box Pra nós achar aqui Conversar com a criança, mulher Liga aí, besouro Ó Ah, cara Nossa, velho Chorando Choro Olha a criança, cara Quieto, quieto 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 Ei Criança Tá vindo dali, ó Você viu o choro? Foi audível Viado aqui, ó Você tá te vendo Tudo com criança, né? Ei Parou Você ouviu? Sim. Está acontecendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu não gosto quando eu começo a fazer isso. Eu vi um ferro estranho aqui. Olha isso. Me diz por que isso aqui? Hã? Por que quem põe isso em cima de um túmulo? Tem mais túmulo aqui, é bem antigo também. Para quem está assistindo o vídeo, explica para nós porque coloca esses ferros assim. Tipo como se estivesse aprisionando alguma coisa. Eu nunca vi isso. Também não. E a criança chorando. O que você vai me dizer, velho? Cara, isso foi impressionante. Foi. Muito estranho. Caramba. Mas será que esse aqui não está me ensinando um túmulo de uma criança porque é pequeno? É pequeno? É pequeno. É pequeno. É pequeno. Liga. Vamos arrumar o Spirit Box, Besouro. Arruma para nós começar. A gente vai gravando isso assim porque se chorar a criança a gente tem flagra aqui. Pessoal, vamos para a comunicação do Spirit Box. É sempre importante porque eu voltei só por causa de... Quem que fez isso? Vocês escutaram? Tcha aí que calma! Besouro? Besouro nem escutou por sorte. Não! Está ok? Fez uma voz estranha. Eu escutei. Eu quero conversar com a criança e tentar entender também porque a mulher está aqui, que ele estava pedindo pela mãe. E agora a gente achou esse negócio aqui bem do tamanho do negócio que põe em cima de immunity crianças. Liga lá, besouro Ei, a mulher se encontra aqui Ou a criança que tava chorando Agora há pouco O que é isso? Escutou o BR de uma criança? De novo Parece que tá dentro de um túmulo, gritando Escutou? Tá abafado o som Eu não entendi o que ela falou Você já ligou o speedbox? Cara, eu vou ignorar e vou pra comunicação Ei, criança, a mulher tá aqui? Caraca, velho Falou que era minha filha Nossa Nossa, eu tô ensinando Tá Ei, criança Mulher, você tá falando da tua filha Você quer a tua filha aqui? Ela saiu brincar Nossa Ô, louco, velho Tá ficando muito cabuloso Esse speedbox Ô, mulher, ela saiu brincar? Como assim? Ela saiu brincar? Aqui dentro do cemitério? Andando aí Andando aí Andando aí A criança A criança tá andando por aqui Foi ela que a gente escutou chorando Por que que ela tá chorando, essa criança? Pesado gravar esse cemitério Por que que ela tá chorando aqui dentro do cemitério? Ela quer sair Por que que ela quer sair pra fora do cemitério, é isso? Tá vendo que ela mata mexer sem vento? Ela sai, falou Mas aí você tá vendo? Não tem vento Já não tem vento Nenhum E aí criança A gente quer ajudar você A gente quer ajudar tua mãe A vocês encontrarem a paz A caminhada de vocês Ainda espiritual Que ainda deve continuar Permita que a gente reze por vocês Eu só voltei aqui pra fazer oração Pra ajudar vocês A serem caminhados Se vocês quiserem falar da história de vocês Também fiquem à vontade Será bem-vindo O que vocês nos contarem aqui 1915 1915 Então aquele túmulo lá é de 1800 e pouco Tem túmulo então bem antigo Bem antigo Bem antigo Como assim Vocês morreram num acidente É Se você quiser contar Que tipo de acidente foi Eu fico agradecido Se isso não for ruim Vocês falarem Como foi Esse acidente Que tirou a vida de vocês Foi na água Foi na água É isso Como que aconteceu Esse acidente Vocês estavam fazendo o que na água Pescando Pescando Então eles estavam pescando Pelo jeito Pescando Com a A mãe A filha O filho E Caiu na água E morreu afogado Pelo que tu Tô entendendo Isso mesmo Isso mesmo Confirmou Mãe Se você é mãe Eu sei que você tem tua filha Eu não sei porque vocês estão vindo até aqui E E ainda andando pelo cemitério Mas eu desejo que vocês Prossigam a vida espiritual de vocês Siga em paz Não é a caminhada de vocês continuarem aqui Dentro desse cemitério E com toda a minha paz Minha tranquilidade Eu posso dizer pra vocês Que vocês tem um caminho Muito melhor pela frente Mas não fiquem mais andando por aqui Perambulando Vagando Vocês são almas que estão vagando pelo cemitério De uma forma Que não é merecida Vocês tem muita coisa melhor pra fazer Sinto muito pelo desencarne de vocês E eu quero deixar aqui A minha oração Com muito amor Pra que vocês possam Sair daqui E ir pra um local bem melhor Permito que ore Permito que ore Até as palavras são diferentes Pessoal mais antiga Dá pra perceber Faz muitos anos Que vocês desencarnaram Minha bateria tá acabando aqui Eu vou ter que desligar daqui a pouco Descarregou? Você viu? Troquei uma bateria Descarregou inteiro Cara A energia da gente tá aí A gente se sente pesado Não posso falar mais Eu acho que acabou Eu acho que acabou a permissão deles De conversar aqui com nós Mais uma vez Eu sinto muito pelo que aconteceu Eu vou rezar agora por vocês Quero agradecer o contato também Se não é permitido Porque com certeza O guardião já não deixa vocês Conversar mais comigo Mas Vamos estar em oração com vocês Para que vocês possam ser encaminhados Definitivamente para a espiritualidade Para que vocês não se desdobrem mais E voltem aqui no cemitério Eu vou desligar aqui Porque eu vou acabar perdendo o vídeo Que já deu Fica só nessa câmera aí Só assim Chega Tá mais Tá muito perto ou não? Só assim Pode desligar a besouro Vocês já perderam o contato com nós Gente é incrível A investigação é tão séria Que a gente tem uma comunicação Que a espiritualidade interfere Existe um guardião Que deixa eles conversarem conosco Por um determinado tempo Depois o que acontece né besouro? Corta Acaba a permissão Acaba a permissão Ele não deixa mais conversar É interessante Para você ver como o mundo espiritual É O mundo espiritual é muito organizado Entende? É muito organizado Então a gente É Vê a quantia que Que as coisas são Acontecem assim Tudo Por uma projeção Correta Não existe erro no mundo espiritual E a gente fica muito feliz De estar fazendo esse contato Porque eu voltei aqui Para a gente fazer Um encaminhamento Ou deixar uma oração especial Aqui com muito amor E carinho Para essa criança Essa mulher Que ela apareceu ali para mim E ela estava com roupas antigas Na aparição Você está entendendo? Então isso quer dizer Que Foi uma morte Há muito tempo atrás Né? E é estranho a gente ter achado Que eu dei tumulo De 1800 e pouco né? Muita coincidência Porque a mulher Que apareceu no vídeo Do fantasma Eu vou deixar o link Aqui para quem quiser assistir Ela estava com roupa da época Né? Besouro Isso é verdade Né? Verdade Estava com roupa da época Bem antiga né? Sim Então assim gente Deixando o like no vídeo Se inscreva no canal Ativa o sininho Foi mais uma comunicação Perdemos a A ordem de continuação Né? Eu acho que a gente tem que respeitar Tá? Eu sempre fiz o sobrenatural Com muito respeito É por isso que eu estou aqui Há oito anos Gravando para vocês E fazendo investigação Porque sempre eu ouvo Muito respeito Por parte da equipe Ok? A gente sabe a hora de chegar E já foi dado o aviso Que eles não podiam falar mais E acabou É isso aí Né pesado? Besouro Guarda aí para nós Seguir em frente Gente Obrigado Agradeço a todos Que ficaram aqui comigo Assistindo o Caça Sobrenatural E a gente vai Agora embora Vamos deixar nossa oração Aqui gente Especial para essas almas E você também pode rezar em casa Aí Por esses espíritos Sofredores Que estão vagando por aqui Beleza? Vamos embora Vamos voltar embora Você vai me gostar É cabuloso É cabuloso de verdade Olha que bonito Mais um Tômo bem antigo Com anjo Daquela época Dá para ver Que é com bastante anjos Filma que anjo bonito Isso aqui Olha os detalhes Esse cara Era um campeão Para fazer Filma ali Com detalhe E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto